Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir, eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh, não Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir, eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh, não Prefiro ser puta do que voltar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Quero ser tua do que voltar 母 É só opportunity